Então, pode ser que nós tenhamos o retorno da rede social. Nesse período, esse lance é muito importante, a linha do tempo do agora, a 14 dias da eleição municipal, o quanto isso é importante também para o movimento político? É, e se eventualmente, totalmente, para o movimento político e também se uma eventual decisão do ministro Alexandre de Moraes, eventualmente, determinando o retorno do funcionamento da plataforma aqui no Brasil, o impacto político disso também, ou se vai ter algum tipo, ou se isso vai ser levado em consideração pelo ministro, se ele vai, eventualmente, tudo estando certo na papelada, nos documentos e nas informações passadas por todos esses órgãos que a gente mencionou há pouco com relação ao X, se ele vai decidir um eventual retorno, se tudo estiver ok, antes das eleições, porque isso também tem um peso, enfim, isso também deve ser levado em consideração e muito provavelmente vai. Mas fato é que, a partir de agora, com o cumprimento das ordens judiciais, com o cumprimento das novas determinações daquela decisão de ontem que a gente trouxe aqui na CNN e com as informações passadas por Banco Central, Receita Federal, Polícia Federal, Anatel e a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal, ao que tudo indica, o caminho para o retorno do funcionamento do X aqui no Brasil começa a se abrir. Então, por quê? Foram três pontos. Não pagamento de multa, não cumprimento de determinação judicial e não haver um representante legal. As multas, ao que tudo indica, já foram pagas a partir do momento em que a Starlink tem as contas bloqueadas em 18 milhões de reais que são transferidas, esses valores, para pagar a multa do X. Algo polêmico, sim, mas, ao que tudo indica, já foi pago. Por isso que a Secretaria Judiciária do Supremo tem que confirmar se todas as multas já foram quitadas, mas já indica que um dos pontos estão, se não completamente, praticamente contemplados. O segundo ponto, cumprimento de ordens judiciais. Por isso que ele quer saber da PF e da Anatel se ainda é possível acessar o X ou não e da Secretaria Judiciária do Supremo se tem alguma ordem contra o X em aberto, alguma ordem que foi determinada ao X e que ainda não foi acatada pela plataforma. Se não houver mais nada em aberto, é outro ponto positivo para o X. E a terceira parte é essa papelada com relação à representação legal, entregando aquela outorga da procuração do X para a advogada que vai representar. E o documento da junta comercial é outro ponto positivo, completando os três. E aí o caminho estaria aberto para o retorno da plataforma. Isso tudo vai depender do cumprimento dessas ordens, das informações repassadas por todos esses órgãos e, obviamente, de uma reavaliação por parte do ministro Alexandre de Moraes. Se ele entender que está tudo contemplado nessas informações passadas, pode reavaliar a decisão dele e derrubar a suspensão do X. É o Cury e Pedro Venceslau trazendo para a gente esse olhar amplo, tão importante em relação à rede social, justiça e a politicagem da coisa. Obrigada. Obrigada, dupla, por enquanto. Obrigada, dupla, por enquanto. Obrigada, dupla, por enquanto.